Devido à aceleração da pandemia e aumento de casos de covid-19, o Estado de São Paulo vai adiantar para esta sexta-feira a reclassificação da quarentena. E as negociações com a China para o recebimento de insumos para a produção da Coronavac continuam. O governo paulista afirmou que a direção do escritório comercial em Xangai está negociando a liberação dos insumos para a produção de mais doses da Coronavac com a China. O escritório do governo do Estado de São Paulo em Xangai, na China, abriu novos entendimentos com autoridades do governo da China para a liberação dos insumos da vacina do Butantan. A previsão dada pelo Instituto Butantan é que o próximo lote com os insumos da China chegue até o final de janeiro. 5.400 litros são esperados, outros 5.600 devem chegar até 10 de fevereiro. O Instituto Butantan tem capacidade para produzir até 1 milhão de doses por dia, mas depende da chegada da matéria-prima chinesa. Para manter o plano de imunização em dia, 10 milhões de doses precisam estar disponíveis ao Ministério da Saúde até o final de janeiro. Até agora, 6 milhões de doses foram fornecidas ao governo federal. O Butantan pediu registro emergencial de outras 4,8 milhões de doses envasadas no Brasil. A Anvisa deve responder o pedido até sexta-feira. Se isso acontecer, na próxima semana, nós já estaremos em condições de usar as doses da vacina produzidas no Butantan. Esse pedido é um pedido para o produto feito aqui no Brasil. Uma outra preocupação do governo em relação à piora significativa dos índices da pandemia no Estado. Com 70% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados, o governo vai adiantar a reclassificação do plano econômico para sexta-feira e deve endurecer a quarentena. Será a terceira reclassificação em apenas 15 dias. Na última, apenas a região de Marília foi para a fase vermelha. Tivemos como taxa de ocupação em leitos de unidade de terapia intensiva na Grande São Paulo um aumento significativo em números percentuais, especialmente de 5 de janeiro até 14, até 19 de janeiro, em que passamos de 65% para 70,5%. Mostrando nitidamente a franca extensão e progressão da pandemia, especialmente no interior.